Primeiro dia, né? A gente acabou de chegar no cruzeiro. Vamos ver as nossas impressões em relação ao resto do cruzeiro. Fica aí, não esquece aí de curtir, se inscrever e ativar o sininho da notificação. Bora! E hoje a gente vai mostrar pra vocês o nosso embarque em Veneza, no MSC Harmonia, onde a gente vai fazer um cruzeiro de travessia. Bom, a gente pegou o trem até Veneza pra poder pegar um barco pra voltar pra Mestre, porque o embarque era em Mestre. O quarto tá lacrado, a gente achou o quarto, aí ele vem isso aqui, aí tá lacrado, a gente abriu, tá anunciado e tem um cartãozinho. Aí ele pega o cartãozinho. Que é a chave do quarto. E agora entramos no nosso quarto, vamos conhecer o quarto. O quarto é cabine externa. Olha que bonitinho. Aqui a gente tem um espelhinho, tem a cama, tem algumas tomadas, isso é muito importante. Tem um negócio de gelo ali, aquele telefone pra chamar o serviço de quarto. Aqui a nossa cabine externa, que é a segunda categoria, né? A interna não tem janela. Não, na verdade é assim. Tem uma interna externa com varanda e a suíte. Ou sei lá qual que é o nome da última lá. Aí dentro dessas cabines tem vários tipos de preços, que são um pouquinho melhor que a outra, que é a diferença, mas é um pouquinho maior, um pouquinho mais bem localizada, é isso aí. Mas a grosso modo é essa. Você tem a interna, que não tem janela nenhuma, você não sabe qual é a tela lá fora. Você tem a externa, que tem janelinha. Aí é só uma janela, não há, não tem nada. E você tem a com varanda, que tem uma varandinha aqui, uma portinha que você pode sair e tal. A gente já pegou a varanda uma vez e pegou a cor. E agora a gente pegou essa aqui, a externa. É. A mais barata é a cabine interna, que não tem janela nenhuma. A gente pegou... A gente tem um negócio de promoção, né? Ficar procurando, ficar olhando, às vezes você acha uma promoção de pegar a cabine. É. Fica de olho. Fica de olho. É, que nem assim que a gente faz. A gente fica olhando pra ver se tem alguma promoção. Na hora que aparece uma promoção, a gente pega. E aí a gente planeja a compra e planeja a série. E aí a gente marca a série. Aqui tem um espelho de varanda inteira. Aqui tem uma televisãozinha, um minibar. Aqui são os armários. Aqui deve ser o banheiro. Watch your step. Olha como é que é o banheiro de navio. Aqui, aquele aqui sempre pequenininho. Né? Aqui, ó. Ó. Legal. Que legal. Bem legal. Muito bonitinho. Finalmente, a gente chegou aqui no quarto do cruzeiro. Agora, as malas vão chegar mais à noite. A gente, por isso assim, a gente veio só com uma mala de mão, né? Porque a gente teve que despachar a mala. Que vão ser entregues aqui no quarto de noite. Então, por exemplo, se você quiser tomar banho, se você quiser fazer, né? Se arrumar, tem que ter uma troca de roupa na mochila ou na sua mala de mão pra garantir. Porque as nossas malas só vão chegar mais tarde. Então, a gente veio, né? Pra cá. E a gente vai dar uma descansada. Porque daqui a pouquinho, a gente vai sair pra rodar aí pelo cruzeiro. Pra ver como funciona, né? Pacote de internet. Como funcionam as excursões que a gente pegou. Você tem que colocar o cartão, né? Onde eles vão cobrar tudo no cruzeiro. Que é um cartãozinho que tem que cadastrar lá. Então, a gente vai mostrando isso pra vocês. E aí, amor. Resumindo. O que é que a gente vai ter que fazer agora, gente? Muita coisa. Vem comigo que tem horário. Tem as quatro e meia. Depois? Depois a gente tem que passar no spa porque vai ter um sorteio lá. Tem até as seis pra passar lá. Porém, as quatro e meia tem um treinamento obrigatório. Então, eu não sei quanto tempo eu treinou o treinamento. Então, pra garantir o nosso sorteio no spa, a gente vai me dar. É, a gente tem que ir lá pra ver se a gente ganhou o sorteio no spa. Uma ilha só. Tramações sobre jantar e bebida. Experiências belas e fantásticas. A nossa é bela, né? É, a nossa é bela. É, a nossa é bela. Experiências belas e fantásticas. Os horários dos turnos para jantar são indicados no circuito de cozinha. Se quiser mudar essa mesa, o turno e ainda não é o que te marca o ponto. Então, eu acho que o nosso horário... De comer é 21h30. Próximas excursões, ofertas do dia. Experiência da pique de massagem. 20h de aves para hoje, entre as duas e seis, para experimentar algumas das nossas melhorias de treinamento de massagem. Vamos para a massagem, gente. Então, tem que ir no spa. Revelação e sorteio de loja e joias de boa vida. Manda-se a nós para a massagem de sorteio. Às oito horas. Opa, vamos para o sorteio. Quem sabe a gente dá sorte. Então, vamos embora passear. O horário agora é comer. Comer, importante. É que a gente comprou um plano de internet. A gente vai ver como funciona. Mas eu vou pegar nosso Pokémon para internet. Será que vai ter Pokémon no mar? É uma parte, vou... A gente comprou aquele pacote de Day Use, né? Do spa. Ou seja, a gente pode entrar na área de spa, mas a gente não vai fazer nenhuma massagem. A menos, obviamente, que a gente ganhe alguma, né? Porque as massagens são muito caras. Mas, obviamente, se a gente ganhar algum sorteio, a gente vai participar, sim. Bom, vamos lá. Vamos comer. Bora comer. Bora comer. Vamos almoçar. Bora comer. Olha como é grande. É bom tirar foto do... A gente vai comer, não é? Tá bom, vamos comer. Que onze. Pode ser, né? Vai também. Nossa, olha o buffet. Buffet. Sim. Esse é o buffet de boas-vindas. É, esse lado tá mais tranquilo. Feijão preto. De quatro. Que delícia. Que delícia. Obrigada Um pequenininho Delícia, meu prato Esse aqui foi O prato que a gente pegou Um bifezão, peguei aqui Uma salada e umas carnes Ele também Pegou peixinho Pra salada Aqui atrás Ainda é o porto de Veneza O barco ainda não saiu Acho que o pessoal ainda está embarcando Esse aqui é o almoço de boas-vindas Obrigada Opa Vou pegar um branuzinho De chocolate Agora vamos pegar uma frutinha E aí E aí Agora vamos ver E aí E aí E aí E aí Pessoal, o que ninguém nunca fala em cruzeiro O buffet é sempre a muvuca, é muita gente É glamour Vocês não viram agora a pouca hora que a gente foi pegar a quantidade de gente que tinha na fila de muvuca De tipo, sei lá, todo mundo do cruzeiro estava vindo almoçar no buffet Literalmente falando, era muita gente Esse aqui é restaurante ou é a continuação do outro? Esse aqui é um bar, restaurante Não sei se é esse que funciona 24 horas Ah, eu acho que sim Nossa, tô sentindo Aqui tá frio Nossa, que aberto Nossa, vai estar todo mundo no spa, que é fechado Nossa, cruzeiro pela Europa Gente, a gente chegou hoje O pessoal ainda tá comendo Acho que nem todo mundo desembarcou Tá frio pra caramba Já vimos que essa piscina não tem nada Eu acho que talvez, no Atlântico Quando as cenas terminaram Vem pra usar essa piscina aqui É, porque lá já é o mais ameno Mas aqui... Ah, tem uma gelateria italiana ali, ó O problema é comer a gelateria nesse frio Ah, mas a gente vai lá pra ver já É verdade Sim, tem que pagar 4 euros 4 euros o copo grande Tá mais barato que em Veneza Deve ser pra lá, né? Bom, é o seguinte, pessoal A gente foi lá Um negócio lá no spa É... A gente fez uma massagem Um quick message de 15 minutos Gratuito Eles tentaram vender um pacote pra gente De... Você compra 50 minutos Você ganha 80 minutos Ainda tinha a opção de... Você comprava 4... É... Você comprava 4 massagens Ganhava ainda Um desconto E dava pra dividir entre os dois Só que, gente Com desconto Saia 2 mil reais Então, assim 500 reais Cada massagem Tudo bem que era 80 minutos Mas... Não dá, né? É muito caro Nossa, a gente ficou tentada Porque a massagem era boa demais Boa demais Maravilhosa Mas não dava A gente já comprou Acesso à área Do spa Pra gente ficar lá Infelizmente não tem jacuzzi Que nem tinha no outro cruzeiro Que a gente fez Que a área do spa Que a gente tinha comprado Um day spa Pra um dia de navegação Que... A gente ficou lá Numa piscina aquecida Infelizmente aqui Esse cruzeiro não tem A piscina aquecida No spa Não tem a jacuzzi Mas... Ele tem a sauna Ele tem as cadeiras Que aquecem Pra relaxamento Então... E é uma área fechada O que salva muito Porque... O... A piscina É aberta E assim Com esse frio de... Quantos graus Será que tá agora? 6 graus? Não dá, não dá Não dá Não tem condição Menos de 10 graus Não dá pra ficar na piscina Infelizmente Nem na área da piscina Eu consigo ficar com esse... Nessa temperatura Então... A gente acabou comprando O acesso Por 20 dias Da área de spa Saiu... Quanto que saiu? Você lembra? Eu acho que foi 400... 400, 400 e pouco euros 400 euros? É... Tava barato Vale a pena 20 dias pros dois, né? Hoje o dia A gente viu lá Não sei se tem ali O valor do uso diário Tá 102 euros Por casal Por dia Por dia O diário, é A gente pegou os 20 dias Então, imagina quantos dias A gente não vai lá os 20 dias Mas, cara O dia que tiver de navegação A gente vai com certeza Com certeza É bom pra descansar Só que a gente esperava Que ia ter... A jacuzzi, né? A jacuzzi, né? Na costa tinha Tinha umas duas jacuzzi lá É... Que fez uma diferença boa Porque não dava pra ficar Naquela piscina Só que a gente usou um dia só Daquela vez, né? É... Porque a gente foi nessa aí A gente pagou o preço de diário Só pra experimentar No final das contas A gente pagou um preço promocional No dia, né? É... Quando a gente entrou Aí agora a gente lembrou Como é que era E pagou o mensagem Pagou o pacote todo Só que... Não tem jacuzzi Só que não tem jacuzzi Mas pelo menos tem a sauna, né? Tem a sauna Tem as duchas Tem as caixas... As... As cadeiras de relaxamento Que eu acho que a gente vai ficar lá Um bom tempo, né? Aquela cadeira quente De boa, vou dormir lá Aquela cadeira quente Eu vou querer dormir ali De boa Passar umas duas horas lá Passar e dormir lá Tranquilamente Deitar lá e... Tem academia Quem quiser Academia de graça Também é academia de graça Pra quem tem... Pra quem comprou o pacote, né? Não, não Academia de graça pra todo mundo Pra todo mundo? Ah, então tá Só aparecer calçado Sem calçado Tu não pode É Tem que... Calçado fechado Tem que ir de calçado fechado E pode fazer academia à vontade E de novidade Que mais? Que a gente descobriu Nessa... E depois o almoço Ah, sim Agora, pelo menos A gente também viu Que a gente... O treinamento Que a gente já fazia A gente Vai fazer aqui Da cabine mesmo Porque Eles agora Eles vão fazer aqui Na televisãozinha do hotel Cadê? Deixa eu ver se eu acho A gente vai ter que ir Num ponto de encontro A gente vai ter que ir lá Ou a gente consegue assistir aqui O treinamento? Agora eu vou assistir aqui Por favor, assista o vídeo De segurança na TV Da sua cabine E visite o ponto de encontro Designado Que estará aberto Durante o exercício É que eles ensinam Caso aconteça alguma coisa Pra gente saber o que fazer Essas coisas Como ir até o O salva-vidas Até o bote Na costa a gente fez também Esse treinamentinho Não sei, Belen Saiu e foi lá Aqui eu não sei onde que é Agora nós estamos aqui No teatro E a gente vai ver Uma palestra Da moça Explicando como funcionam As coisas no navio Aqui foi a parte de Sotto o sol Del paese Tra le colline verdes C'è una vecchia cantina Que canta storie e veres scherzi Nonno col suo vino E i bambini a giocare Una giornata d'estate Que non può mai finire La mamma in cucina Prepara il pranzo per noi Una tabola imbandita Con amore e con gioia Il profumo del pane Appena sfornato Una canzone di campagna Che mai ci ha lasciato Oh, la vita è dolce qui Sotto questo oceano blu Con le note Della chitarra E il vecchio mandolino Canta con me La nostra melodia In questo angolo di paradiso Dove il cuore vive in armonia Il vesto arriva dentro Con colori arancione I grilli cominciano Il loro canto di stagione La sera porta festa Balliamo tutti insieme Al ritmo di una danza Che in cuore ci appartiene Le luci delle latterne Splendono ogni sera Illuminano i volti In una magica atmosfera Il tempo sembra fermarsi In questo nostro mondo Dove il passato e il presente Si tengono per mano Oh, la vita è dolce qui Sotto questo cielo blu Con le note della chitarra E il vecchio mandolino Canta con me La nostra melodia Chissà Ciao Ciao Legenda Adriana Zanotto